A Cisqueira Pô, essa bomba aqui é bonita, né? Vem, meta a câmera aí. A câmera lá é produtora um pão. Vamos lá, vamos lá. O que está a chamar de água? Não, é bem. É! Olha o que está aqui. Faz quanto tempo de filmagem? É para você filmar só. Tem água. Tem água. Tem água. Tem água. Tem água. Tem água. Entendo. Tem água. Tem água. Tem água. Angola, beleza é a boa? Tá aí a casota, tá aí as pedras, cortar as folhas, aqui é assim, tá vendo aí, é bem coberta. Tá aí.